A Western Magazine apresenta preço bom e qualidade aqui na Western 16 anos para presentear a mamãe, Luciano. Presente da mamãe está aqui, camisa do Dalim e outras marcas a partir de 199, viu Juninho? Tem essa camisa que eu não sei falar, o nome é floral com R mesmo, bonita está aqui. Calça feminina, tem cintura alta, boca ferda, boca larga e aquela calça feminina linda está aqui, viu Juninho? Então hoje em vez essa pega, esse colherzinho de bermuda. Vamos lá, jaqueta. Jaqueta de couro feminina a partir de 398 reais. Bota a Zenco. Você que vai para a sua fazenda, para o campo, bota a montaria, mamãe, manda vir comprar aqui, viu? Camisa Apolo, até perfume da Dudalina e chapéu, viu preço bom? O chapéu está aqui. Beleza, a gente está falando aqui da mamãe, mas não é só para a mamãe não, para o papai também, não é, Luciano? Você que vem comprar o presente, filho ou papai, olha aqui, calça bolsofaca PR Cardano, calça Dudalina, calça Zump, calça aqui da Cadu, 98 reais. Calça ali, só que você encontra aquela ali, da antiga, já aqui o original. Calça da Hangar, da Leves, camisa, jeans, enfim, tudo em um só lugar, preço bom. Preço bom e qualidade é na... Qualidade e preço bom, viu? Wester Magazine. E lá é só? 177. Telefone. 3922-9419. Preço bom. E qualidade. É aqui. Tchau. Tchau. Tchau.